Música Daqui pra fora é uma realizadora de sonhos, uma transformadora de pessoas através de experiências acadêmicas, profissionais, culturais Ela faz parte da família, que de uma certa forma ela teve nos momentos de dificuldade ela teve nos momentos de felicidade Olhar aquele aluno lá no primeiro ano, 14, 15 anos, e ver o desenvolvimento dele ao longo do processo econômico Saber que você vai ajudar a realizar um sonho e desenvolver uma pessoa É algo até indescritível, em termos de palavras É amor Essa experiência do aluno fora do Brasil faz com que ele se torne uma pessoa melhor Melhor preparada pra vida É uma mudança de estilo, de comportamento E muitos voltam de uma maneira que a gente nem espera, é muito diferente, amadurece muito Eles voltam pessoas muito mais capazes de terem um impacto aqui no Brasil Foi uma experiência tão legal pra gente, que a gente quer proporcionar isso pra muitos alunos O pessoal aqui é muito apaixonado por essa experiência de ter ido fazer faculdade nos Estados Unidos De ter a vida completamente mudada por essa exposição à cultura americana Poder usar dessa experiência que eu tive há alguns anos atrás Pra ajudar o pessoal a ser melhor sucedido na experiência deles A gente consegue passar muito bem pros nossos estudantes Praticamente todos aqui fizeram universidade fora Todos aqui tem experiência que a gente passa pros nossos alunos E cada dia a gente acha que pode mudar a vida de mais gente Pode ir aos poucos mudando o Brasil A sensação que me passa é que ninguém tá aqui por obrigação Acho que as pessoas tão aqui porque gostam Isso faz uma diferença enorme O nosso foco é o sucesso do aluno Ver o quanto a gente foi presente nessa trajetória Isso dá uma satisfação incrível pra gente Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.